MOTOCLUBE Estamos a comemorar hoje aqui o 12º aniversário do Motoclube Os Penóminos do Entrocamento mas isto é quase que como uma concentração o aniversário está a tomar por questões... Normalmente por questões de visitantes e de amigos motares e e pessoal da terra isto parece mesmo uma concentração mas não é é um aniversário que nós fazemos todos os anos em março que é sempre o dia 13 de março Quantas pessoas é que estão aqui? Olha eu acho que para aquilo que nós estivemos aí a falar com o cozinheiro que parece que deu almoço para mais 500 pessoas é muita coisa Em relação aos outros é capaz de ter sido um dos melhores não? Possivelmente sim Possivelmente sim Apesar de todos os anos nós termos sempre muitos amigos motares e visitantes nesta data de aniversário Também já agora há dois anos seguidos temos tido sorte com o tempo está sol, está calor a malta sempre aproveita assim mais para sair O Motoclube oferece o almoço O Motoclube oferece o almoço e a animação e a animação só pagam as bebidas Temos que falar aqui de um assunto que me apercebi que é que o Motoclube está neste momento sem direção O Motoclube neste momento tem que estar sem direção ou seja tem uma direção gestora, uma pensão gestora para tomar conta da casa Isto porquê? Não houve candidatos à direção Não houve candidatos à direção e não houve lista nenhuma nova De maneira que nós como já temos muitos anos muitos anos disto e gostamos da nossa Motoclube e da nossa casa assumimos a responsabilidade entre 6 ou 7 sócios mais antigos para tomar conta da coletividade e até agora tentado correr bem espero que amanhã depois apareça uma lista Mas ainda não estão marcadas as eleições Mas acho que ainda não há lista nenhuma E o Vitor Simões está a pensar que ainda está... O Vitor Simões está a pensar que apareça alguém Que apareça alguém Porque o Vitor Simões gostava muito de ver uma direção de malta pessoal mais jovem que eu sei que há muita gente temos muitos sócios que gostam disto Pois era isto que eu ia perguntar Não será por falta de sócios nem por falta de aderentes nem por falta de êxito do vosso nome Eu acho que o problema nosso agora é que as pessoas mais jovens têm um certo medo de assumir a responsabilidade mas já agora aproveitava aproveitava se eles vão amanhã ou depois vão ouvir para não terem medo porque nós precisamos de gente jovem e temos muita gente jovem que gostam de um outro clube e que podem sempre contar com o apoio dos mais velhos porque nós estamos sempre cá e nunca vamos deixar morrer esta casa mas gostaria muito imenso de ver aqui uma direção com mais juventude e com o que eu sei que o João Doro é um outro clube, não podem passar sem isto e podem sempre contar connosco podem sempre é aproveitável esta perigão para realmente para lhes darem motivação e coragem porque é isto que eu acho que eles estão precisando porque há pessoas capazes e competentes para dar uma boa motivação ao motor com direção ou sem direção com direção ou sem direção o encontro de setembro com direção ou sem direção o motoclube nunca vai parar e vai haver fechas na cidade vai haver concentração e irá haver sempre mas gostava que houvesse de outra maneira gostava que houvesse de outra maneira gostava que houvesse de outra maneira gostava que houvesse de uma direção verdadeira para darem pelo menos nome ao bebê então simonjá agora qual é a situação da vossa sede no Bonito o processo está parado está desistindo da ideia a situação da nossa sede no Bonito está pendente por poucos detalhes nós estamos de momento a tratar da renovação da licença de obras para a Câmara Municipal de Tratamento porque entretanto tinha caducado que é para mesmo para terminar o resto da obra o último foram nós que faltam acabar para ver se conseguimos realmente este ano este ano fazer a inauguração também da nova noção da Câmara Ok Muito obrigado Continuação da nova festa Obrigado Música 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 Música